Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. É carnaval. Carna 3 começa hoje em Três Lagoas, na esplanada da NOB. E a estrutura já está pronta para a maior festa popular do Brasil. Diretoria de Trânsito realiza campanha de conscientização para evitar acidentes de trânsito neste carnaval. Unidades de Saúde do bairro Nova Três Lagoas promove ação de saúde em clima de carnaval. O carnaval pode ser chuvoso em Mato Grosso do Sul. O IMET divulga alerta de chuvas intensas para este domingo. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas dará início a ações de orientação e fiscalização em comércio de alimentos em Três Lagoas. Operação da Draco mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Secretaria de Obras de Selvíria. A Prefeitura diz que não houve fraude em licitação de empresa-alvo de operação. A Prefeitura de Três Lagoas remove lixeira da entrada de ranchos e instala em novos locais. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o coordenador do setor de endemias. Vamos falar sobre a situação da dengue em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 32 minutos. Vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas, Ana. Onde um homem tentou entrar no semiaberto com maconha escondida nas vestes e ainda de uma grande apreensão de crack apreendida aqui em Três Lagoas pela terceira delegacia que seria distribuída para a cidade e um bar estava servindo como ponto de armazenamento dessa droga. Daqui a pouco todos os detalhes, além de briga de família que terminou com dois irmãos preso, Ana. Tá certo, combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o RCN Notícias, o 2º Batalhão da Polícia Militar divulgou orientações sobre prevenção e cuidado contra crimes de importunação sexual durante o Carnaval. Já já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o investimento de R$ 29 milhões que a companhia MS Gás irá fazer aqui em Três Lagoas e Campo Grande. Os detalhes sobre este assunto você confere em instantes. Combinado, Emerson. Agora são 6 horas e 34 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira de Carnaval aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, as temperaturas devem registrar um pequeno aumento na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão indica céu ensolarado e variação de nebulosidade ao longo do dia. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? É Carnaval! Bom dia pra você, Totó! Além de ser Carnaval, é sexta-feira e isso é o mais importante! Ela chegou! Chegou! Vencemos a semana, graças a Deus! Olha, 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e umidade relativa do ar em 73%, Ana. E olhando aqui pro céu de Três Lagoas, vamos abrir a janela e a gente vê um céu bastante nublado. Com essa umidade alta, quer dizer que a gente vai ter chuva hoje? Olha, tem possibilidades de pancadas de chuva sim e tem previsão de chuva até domingo, gente. O Carnaval pode ser embaixo de chuva aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Quem for pular o Carnaval no fim de semana, melhor levar sombrinha ou guarda-chuva. Pois o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou alerta de chuvas intensas em Mato Grosso do Sul até domingo. De acordo com a publicação, o aviso de perigo potencial começa nesta sexta-feira, às 10 horas agora, com previsão de chuva, entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros. Além disso, os ventos podem atingir até 60 quilômetros por hora. Entretanto, segundo o IMET, o risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos de descargas elétricas. A folia deve ser tranquila para quem for para a rua ou para aqueles que vão curtir no sofá da sala de casa. O alerta é vigilante até às 10 horas do domingo de Carnaval, dia 11, e vale para todo o Mato Grosso do Sul. Em caso de rajadas de vento, o IMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda de descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e também placas de propaganda. É mais seguro não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Entretanto, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, devido à combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou em um bairro e não chove em outro local. Então, tem possibilidade, sim, de chuvas para esta sexta-feira em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive se estendendo até domingo de Carnaval. Dia amanheceu nublado entre as lagoas, né, doutor? Bem fechado, não. Mas a chuvinha é bom, né? Mas o que importa de tudo isso é que é sexta-feira. Exatamente. E melhor para quem pode ficar em casa, né? Para quem vai pular o Carnaval em casa, uma maravilha, né, doutor? Ah, isso é muito bom. Com a chuvinha, já pensou? Agora, quem vai para a folhinha também não está nem aí, já se refresca também, né? Ah, é verdade, é verdade. Porque esse calorão pula tanto, né? Para quem vai mesmo para a festa, não está nem aí, se chover... É até gostoso, não é refresca, né? Eu me lembro hoje, inclusive, pela manhã, a gente está comentando com a Renata, ela falou, ah, se chover no Carnaval e tal. Mas eu me lembro de um Carnaval em que foi torrencial e nem por causa disso, né? Atrapalhou a festa. Atrapalhou o desfile ou coisa parecida. O pessoal aproveitou e foi até uma ornamentação do próprio Carnaval, a chuva caindo. Porque quem pula mesmo, né? Tipo assim, quem gosta, soa. Isso. A chuvinha é para refrescar um pouco, né? Vai para refrescar. Agora, claro que para as grandes escolas, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que tem o tradicional desfile, acaba atrapalhando um pouco, né? Mas mesmo assim acontece, né? O pessoal, principalmente quem é rainha de escola de samba, passista e tudo, a chuva só ajuda até, inclusive. Exatamente. Rei Momo também, mestre de sala. É isso, gente. Bom Carnaval para quem vai pular o Carnaval. Já, já a gente vai falar do Carnaval aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo traz as principais ocorrências registradas aí nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. A gente já começa falando de briga entre irmãos Alfredo Neto. Conta esta ocorrência para a gente. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Briga de irmãos. Quatro irmãos, dois de sexo masculino e dois femininos. Briga essa que se estende há anos e passaram aí das vias de fatos para as ameaças de morte. Ontem, dois irmãos, um de cinquenta e o outro de trinta e sete anos, acabaram presos em flagrantes por violência doméstica e ameaça após duas irmãs. As irmãs dos dois autores, duas mulheres aí de quarenta e oito e quarenta e seis anos, procurarem o CREAS, o Centro de Referência Educacional Social, ali no bairro Santo André, e relatar que estariam sendo ameaçadas e perseguidas pelos irmãos. A polícia militar foi chamada até o local, aonde em conversa com os militares, as mesmas relataram que tinha medida protetiva contra os dois irmãos de urgência por conta das ameaças. Em conferência, o sistema da Polícia Civil foi consultado ali e visto que teria sido expedido pela Justiça uma medida protetiva de urgência e que, mesmo assim, os irmãos não estariam respeitando o distanciamento e praticando as ameaças. Na data de ontem, os policiais foram até onde os dois irmãos estavam e, conversando com os mesmos, ouviram deles ali a negativa das ameaças, mas foram levados para a delegacia para que lá prestasse esclarecimentos para os policiais civis, para o delegado, e ficasse tudo resolvido. Lá foi comprovado as ameaças e esses dois homens foram presos em flagrantes. Para o delegado, as duas irmãs disseram que já se arrasta há anos essa pendenga entre os irmãos e os dois constantemente ameaçam matar as duas mulheres, além de agredi-las e coagi-las. A dupla de irmãos foi presa e já segue na carceragem da primeira delegacia de Polícia Civil, aonde eles aguardam pela audiência de custódia, Ana. Fredo, mas além dessa ocorrência, nós tivemos ainda duas ocorrentes de traço de drogas. Isso mesmo, Ana. Tivemos um homem de 24 anos que foi preso ao tentar entrar no presídio de segurança média de Traslagos, ali no semiaberto, que fica no bairro Vila dos Ferroviários, na saída para Campo Grande, com 157 gramas de maconha. Esse homem que precisava se apresentar no período noturno chegou no semiaberto para poder adentrar ao recinto prisional quando foi submetido a uma revista. Na revista, nada de errado foi encontrado com ele. Mas ao passar pelo aparelho de raio-x, os agentes penitenciários, os policiais penitenciários, repararam que havia um corpo estranho no interior ali da parte íntima do homem. O mesmo foi submetido a uma revista mais apurada e foi comprovado para ele ali a imagem desse corpo estranho e o mesmo conseguiu ali expelir uma porção de maconha que teria escondido para tentar levar para dentro, possivelmente para a venda. O mesmo diz que seria para consumo pessoal. O homem foi levado para a delegacia, aonde ele foi autuado por tráfico de drogas e de lá não voltou para o semiaberto. Foi para o presídio de segurança médio masculino, aonde vai ficar em regime fechado até que a justiça analise o caso dele e possa aí indeferir o que será feito desse cidadão. Então, se ele vai perder o benefício e continuar em regime fechado ou se vai continuar no semiaberto aí por conta da autuação pelo tráfico de drogas. Mas é claro que após ser flagrado com esse torpecente, acaba aí perdendo o benefício da justiça, Ana. Pois é, Alfredo, mas um outro homem também foi preso com crack. Isso mesmo, Ana. Um homem de 36 anos foi preso no bairro Santos Dumont. Ele que teria um bar, estava sendo monitorado pela terceira delegacia de polícia civil, que cuidava o local como um ponto de drogas. E na data de ontem, no final da manhã, esses investigadores da polícia civil verificaram o momento que o suspeito, o dono do bar, o homem de 36 anos, parou em um veículo Volkswagen Virtus e desceu desse carro pegando uma caixa de papelão que estava no porta-malas. Acreditando haver alguma coisa de errado, os investigadores teriam abordado o homem no corredor que levava ao fundo do bar. Dentro dessa caixa foi encontrado dois tabletes de crack e uma caixa e uma balança de precisão. A droga foi pesada, Ana, e totalizou 2,7 quilos, 2,7 quilos de crack. O homem teria confessado para os policiais ser o dono da droga e que o local bar serviria como armazenaria para esconder a droga e, posteriormente, fazer a distribuição para as bocas de fumo na cidade. Na casa do suspeito, onde os policiais foram para fazer uma revista para ver se havia mais drogas, foi encontrado o dono do carro e uma porção de maconha, uma pequena porção de maconha. Para os policiais, o dono do carro disse que teria emprestado o carro para o colega de 36 anos para ele ir até o bar e buscar cerveja para a dupla. Os dois foram levados para a delegacia, onde o homem de 36 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e o proprietário do carro autuado como testemunha, após prestar esclarecimento, foi liberado. E agora a polícia segue investigando o caso para tentar descobrir quem é o fornecedor da droga e os pontos onde essa droga seriam distribuída, seriam entregues para que o pessoal pudesse alimentar a boca de fumo e, assim, continuar alimentando os usuários que praticam os crimes que os três lagoenses vêm sofrendo, que é furto, violência doméstica e, entre outros, perturbação da tranquilidade por conta dos usuários que, para se manter no submundo do vício, praticam esses delitos, como furto, invasões de propriedade, destruição de bens e também de patrimônio público e privado. Com certeza, é bem isso mesmo, viu, Alfredo? Infelizmente, é craque com força, hein? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já o Alfredo Neto volta direto das ruas da cidade e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar toda a estrutura do Carnatriz aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e seis minutos, mas ainda falando no setor policial, gente, olha só. Policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, Draco, cumpriram nove mandados de busca e apreensão no município de Selvíria, no município de Campo Grande e Coxim, na manhã de ontem, para romper um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo a Secretaria de Obras do município de Selvíria. De acordo com as investigações, a ação ilícita teria sido realizada por meio de uma empresa de engenharia e consultoria de Campo Grande, contratada para o gerenciamento de obras e serviços municipais, cujos recursos provém de um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finiza. O contrato em questão, com valor de novecentos e trinta mil reais, destina-se ao gerenciamento de obras e serviços municipais, incluindo a elaboração de um projeto civil e infraestrutura do município, com duração de doze meses, conforme o contrato de financiamento. As suspeitas de irregularidades surgiram durante a análise do procedimento de inegibilidade, com conclusão em apenas cinco dias e do contrato. Ao serem questionados, servidores públicos envolvidos no processo de licitação e contratação apresentaram divergências, reforçando as suspeitas de irregularidades no processo. A empresa suspeita tem natureza jurídica individual, de responsabilidade limitada e apresenta capital social de duzentos mil reais. Desde a sua criação, em 2015, ela firmou contratos administrativos com diversos municípios do interior do estado, totalizando mais de onze milhões de reais, levantando a suspeita de manipulação de requisitos para favorecimento em licitações. A operação sem disputa contou com o apoio do Garras, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, também com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos e das equipes do SIG, Serviços de Investigações Gerais aqui de Três Lagoas e também de Coxim. Após a operação contra a empresa, a Prefeitura de Selvira, ela afirmou que não houve fraude no processo licitatório. Abre aspas, disse em nota a Prefeitura de Selvira. A construtora tem contrato firmado com a Prefeitura de Selvira no valor de novecentos e trinta mil reais. Esclarecemos primeiro que não houve fraude licitatória, haja vista que a empresa foi contratada por inegibilidade de licitação, fundamentada no artigo setenta e quatro, inciso dois, a linha D da lei catorze mil e trinta e três de dois mil e vinte e um. Isso ocorre quando uma empresa com notório especialização, não só dela, mas dos seus profissionais, apresentam todos os documentos que justificam a inegibilidade, afirmou a Prefeitura de Selvira por meio de nota. O município afirma que o processo foi publicado em diário oficial do município e também da União. Abre aspas, Agora são seis horas e cinquenta minutos. Seis e cinquenta. Olha só, gente, com o tema Mudamos do Vinho para a Água, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, através do Setor de Educação no Trânsito, iniciou uma campanha voltada para o carnaval. O objetivo é reduzir os índices de acidentes neste período. Para garantir um carnaval seguro aos foliões e para todos que estiverem no trânsito, equipes do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas e dos demais órgãos de segurança pública já estão com seus blocos nas ruas. Blitz educativas estão acontecendo na cidade e nas rodovias que cortam o perímetro urbano. O objetivo é conscientizar condutores para o desrespeito das leis de trânsito, como destaca a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, Carol Feliciano. Ainda mais agora, que ainda estamos no período de férias, a gente tem esse feriado prolongado do carnaval, então alguns acidentes, alguns sinistros de trânsito tendem a aumentar. Então, com essa ação aqui, a gente quer prevenir e tentar minimizar esses índices estatísticos. Nós vamos estar entregando aqui, que a campanha deste ano, assim como no ano anterior, é mudamos do vinho para a água. Trânsito não é folia, não brinque com a vida. Então, aqui hoje, os técnicos de segurança vão estar entregando uma garrafinha de água para fortalecer essa ideia de, se for beber, beba água antes de dirigir. E também, um lixocar com o emblema e o slogan da nossa campanha. E nesta sexta, continua? Sim, a gente vai ter várias ações ainda de fiscalização, de educação, tudo em prol da segurança de todos. Nesta quinta-feira, por exemplo, aconteceu uma blitz educativa na BR-158, no perímetro urbano de Três Lagoas. A ação teve o apoio dos agentes municipais de trânsito, da Polícia Rodoviária Federal e também das empresas que são parceiras dessas campanhas. Sim, hoje a gente está sendo apoiado pelo GGT, que é o Gabinete de Gestão Integrado em Trânsito. Então, na ação daqui, da BR-158, a gente tem a participação dos agentes municipais de trânsito e dos policiais da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, além de alguns técnicos de segurança das empresas de transporte. Com o intuito dessa ação aqui, a gente quer pegar aquele condutor, aquele motorista, dos veículos maiores também, que acabam se envolvendo em acidentes. A Polícia Rodoviária Federal é parceira dessas campanhas educativas. Conforme o Policial Rodoviário Federal, Marcos Paulo, a PRF não age apenas na repreensão. Sim, exatamente. Nós temos diversas ações relacionadas à educação para o trânsito e sempre damos apoio aqui ao Departamento de Trânsito de Três Lagoas, no qual a gente faz esse tipo de operação. Neste caso, temos a de carnaval, mas também temos muitas outras operações. E é por meio desse tipo de ação que nós reduzimos uma quantidade muito grande de acidentes, que sempre ocorre. Três Lagoas está sendo uma cidade com grandes números de acidentes de trânsito, então é muito importante esse tipo de ação. E a gente segue sempre trabalhando nesse sentido, não apenas fazendo repressão, autuando, mas também trabalhando na prevenção. Os trechos urbanos da BR-262 e BR-158 têm registrado o número alto de acidentes de trânsito. A BR-158, por exemplo, é uma rodovia que dá acesso aos ranchos no Rio Sucuriú e o movimento de pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica e conduzindo veículos é grande. Exatamente. Aqui nós temos o trecho da 262 e aqui é o trecho da 158, né? E está ocorrendo muitos acidentes no trecho urbano da BR, que é o nosso ponto de atuação. Por nós termos uma grande extensão de locais para cuidar, que são muitos quilômetros, então nós não conseguimos estar em vários locais ao mesmo tempo. E é nesse sentido que a gente necessita do apoio, às vezes, da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito, para poder coibir tipos de ações negativas que geram acidentes. Vale destacar que a PRF realiza também a Operação Carnaval 2024, período em que aumentam as fiscalizações das rodovias federais. Temos aí a Operação Carnaval, né, junto à Operação Rodovida, que é buscando reduzir acidentes. Nós também trabalhamos coibindo crimes também na rodovia, mas teremos uma prioridade neste carnaval, que é a redução de acidentes. E álcool também é o volante que não combina, né? Exato. Então, a parte do álcool aqui em Três Lagoas também é complicado. Nós estamos pegando pesado aí, realizando o teste de alcoolemia, sempre em alguns pontos, trechos críticos, né, para que as pessoas tenham uma consciência de que álcool e volante não combinam. As pessoas têm que aprender a respeitar a vida. E quando você dirige de forma consciente, que é não utilizando bebida alcoólica, você está cuidando não apenas de você, mas também das pessoas que estão ali contigo no veículo. É, tá aí então, né, gente? Olha, a Polícia Rodoviária Federal aí nas rodovias, o Departamento Municipal de Trânsito também com campanhas educativas, mas os agentes também vão estar aí controlando o trânsito, principalmente ali nas proximidades de onde vai acontecer o Carna 3, o Carna Alegria aqui de Três Lagoas, né, o Carnaval Popular. Então, todo cuidado é pouco, gente. Aquela vela é máxima, se beber não dirija, se dirigir não beba. Cuidado, muita atenção, vai aproveitar a folia, mas com moderação, com muita cautela, com muita prudência para evitar acidentes de trânsito. E principalmente para quem vai aí para os ranchos, né? Cuidado, gente, a PRF está aí e vamos evitar, né, de dirigir embriagado, dirigir aí depois de ingerir bebida alcoólica para evitar acidentes de trânsito, para você se preservar, preservar a sua vida e a vida de outras pessoas. 6 horas e 56 minutos, 6h56. Ainda falando sobre o Carnaval, gente, pesquisas apontam que milhares de mulheres já passaram por algum tipo de importunação sexual nos dias de folia e nos dias de Carnaval. Pensando nisso, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas informou como vai atuar, gente, para combater esse tipo de crime e garantir aí a diversão dos foliões. Vamos acompanhar uma entrevista do repórter Cidner Cardoso sobre este assunto. Nessa sexta-feira, inicia o Carnaval aqui em Três Lagoas. E nesse período, uma das principais ocorrências é a importunação sexual, principalmente envolvendo mulheres. E para falar sobre cuidados e orientações, eu estou aqui com o aspirante oficial, Pedro Cardoso, que vai dar orientações à população nesse período. O aspirante, conta para a gente quais os principais crimes que ocorrem nesse período de Carnaval. A Polícia Militar, no Carnaval 2024, ela está tendo um cuidado especial com o crime de importunação sexual. É um crime relativamente novo, que foi incluído no Código Penal recentemente. Ele traz a proteção, principalmente à mulher. Ele é um crime que pode ser tanto o sexo masculino como o feminino, mas a proteção à mulher é a prioridade. Pois aquela mulher que se sentia afetada, sem o consentimento dela, um abraço, passar as mãos, uma cantada desconfortável, ela pode sim, ela deve ligar 190, procurar a Polícia Militar, para que aí sim seja penalizado o autor deste crime. Como é que será a atuação da Polícia Militar nos dias de folia? Sim. Aqui no 2º Batalhão de Três Lagos, terá o policiamento tanto na cidade de Três Lagos, nos dias de Carnaval, como na cidade de Selvíria, que também terá o Carnaval, em toda a região. Então, a Polícia Militar atuará com todo o seu efetivo, de maneira bastante incisiva, na intenção de proteger o cidadão de bem, que procura curtir as festas de Carnaval. No momento que ocorrer algum tipo de crime lá na festa de Carnaval, como a pessoa deve proceder? A pessoa pode procurar uma equipe da Polícia Militar, que estará presente no evento, contar o que aconteceu, e aí sim, o policial militar está capacitado a tomar as medidas cabíveis no momento. E também pelo telefone 190. Então, se naquele momento, fora da festa, nas proximidades, ela não tiver o acesso a uma equipe da Polícia Militar, ela pode ligar no telefone 190, que a Polícia Militar irá até ela, e assim realizar todos esses trâmites legais. Além dessa orientação presencial, vocês também atuam nas redes sociais, ou na internet, para apoiar as pessoas? Sim, a Polícia Militar, ela está presente nas redes sociais, aqui no 2º Batalhão, pelo Instagram, o perfil oficial do 2º Batalhão, e também do Promulce, programa Mulher Segura, que traz dicas do que pode, o que não pode, o cidadão de bem, que está na dúvida, o que pode, o que não pode, o que é crime de importunação sexual, o que não é, pode acessar as nossas redes sociais, pmms.promulce3lagoas, e ali ela vai ter o que pode, o que não pode, falar melhor sobre o crime de importunação sexual, e tirar aquelas dúvidas. E qualquer dúvida, também pode ligar no telefone 190, para dirimir todas e quaisquer eventuais dúvidas. Perfeito, aspirante, muito obrigado pelas orientações. A gente finaliza aqui com essas orientações da população durante o Carnaval, e eu volto com vocês, aos estúdios. Obrigada, Sidney. Gente, está aí, viu, a recomendação, a orientação, importunação, é crime, nada de ficar aí passando a mão das mulheres, importunando as mulheres, isso dá cadeia, é crime, e as mulheres que se sentirem aí ofendidas, importunadas, só ligar 190. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, e nesta sexta-feira, gente, das 16h30 às 18h, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Saúde da Família do Bairro Nova Três Lagoas, vai realizar uma ação de saúde em ritmo de Carnaval. O evento acontecerá na Praça do Bairro, e tem como público-alvo crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. A ação contará com uma série de serviços e atividades voltadas para a promoção da saúde e o bem-estar dos jovens. Entre os serviços oferecidos estão aferição da pressão arterial e glicemia, verificação do calendário vacinal e aplicação da vacina HPV, orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e exposição de métodos contraceptivos. Também haverá uma palestra com o médico clínico, o doutor Vinícius, sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Haverá ainda a distribuição de pipoca e algodão doce. A iniciativa busca promover a conscientização sobre a importância da saúde preventiva entre os jovens, abordando temas relevantes para essa faixa etária, como a prevenção de doenças, cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, além de incentivar a atualização do calendário vacinal. A participação de toda a comunidade é fundamental para o sucesso desta ação. Então, a prefeitura pede à Secretaria de Saúde que as pessoas compareçam neste evento que acontece hoje, a partir das 16h30, lá na praça do bairro Nova Três Lagoas, é uma ação do posto de saúde do bairro. Papais, leve os filhos, vai ter algodão doce, aproveita para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos e os adultos também acompanharem informações importantes e relevantes sobre a saúde. 7h02 agora, vamos no intervalinho? A gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de carnaval, mas nós vamos falar também sobre a dengue, viu, gente? Porque a dengue preocupa em todo o Brasil, em Três Lagoas não é diferente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, sobre este assunto. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente não vai falar do Corpo de Bombeiros. A gente vai falar de uma ação muito bacana, do trabalho do Rotary Itaracti aqui de Três Lagoas. O Tenente Cândido vai explicar para a gente um pouquinho melhor. Cândido, bom dia, seja bem-vindo. E eu gostaria que você apresentasse essas jovens aqui. Bom dia, Ana Cristina. A satisfação está aqui novamente. A gente é sempre bem-vindo aqui. E hoje por um motivo muito especial. Eu sou rotariano do Rotary Clube Três Lagoas Costa Leste. Sou conselheiro do Interacti Clube do Rotary Três Lagoas. E a gente está aqui com a Nátaly e com a Giovana. A Nátaly é hoje atual presidente do Interacti e a Giovana é diretora de projetos. Estão jovem já presidente? Quantos anos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu nome é Nátaly Junqueira. Sou do Interacti Clube Três Lagoas. Tenho 16 anos. Essa daqui é a Giovana. Eu sou a Giovana, sou diretora de projetos, como o Cândido disse. Sou aqui de Três Lagoas, tenho 15 anos. Cândido, e por que essas meninas estão aqui hoje? Por que você fez questão de pedir um espaço para apresentar essas jovens? Então, a juventude hoje precisa de apoio. Para ficar longe das drogas, longe de vícios, longe de se perder. E essa é uma das funções do Interacti. O Interacti busca despertar líderes, desenvolver pessoas e principalmente desenvolver o cidadão. Desde a sua base até a sua juventude, quando chega no Interacti e depois vai para o Rotaracti até se tornar um rotariano. O que nada mais é do que um líder dentro da sociedade. Certo? Então, Nátaly, fala aí agora o que aconteceu com o nosso Interacti. Exatamente. O Interacti está dando a nossa comunidade para desenvolver líderes e ajudar ela. E nós fizemos um projeto no ano passado, um projeto educacional, por conta que os índices pós o período pandêmico dentro da educação estavam muito desvastados. As crianças estavam apresentando muita dificuldade no ler e no escrever. Então, nós confeccionamos dois tipos de livros educacionais. Um com o intuito de desenvolver a leitura da criança e o outro com o intuito de desenvolver a escrita. E nós aplicamos eles dentro de escolas públicas. E as crianças aderiram super bem. A escola gostou, nós escrevemos esse projeto e levamos ele para o concurso nacional de projetos. Onde estão os Interacti de todo o Brasil concorrendo. E o nosso passou para a final, ganhamos, fomos o primeiro do Brasil. E com certeza ajudamos a nossa comunidade que mais precisa ir. Olha, que maravilha. Parabéns. Foi escrito por quem? Por vocês? Sim, foi escrito por nós mesmos. Vocês duas ou... Não, na época foi inscrição por mim que eu era diretora de projetos. Hoje ela que comanda as inscrições, né? Porque a roda rotária gira e um ano é um, outro ano é outro. E qual é a escola que vocês levaram esse livro, esse trabalho de vocês? Nós levamos na Escola Maria Eulália, daqui de Três Lagoas, com as crianças do sexto ano. E deu certo? Deu certo. Eles escreveram com tanto amor. É tão gostoso ter essa troca com as crianças. Então, foi um momento muito especial para nós e para eles. Fomos ajudar e nós fomos ajudados. E para você, Giovana, o que representa isso? O que significa isso e como está o trabalho atualmente? Então, a gente segue trabalhando em projetos para ajudar a comunidade, né? Esse é o principal objetivo do Interact. É isso que a gente faz. Então, todo o clube a gente se junta. Nós temos cargos, né? Então, cada um faz uma parte. Esse projeto que a gente fez foi maravilhoso. Igual ela disse, a gente foi o primeiro colocado no Brasil. Então, assim, ajudou muito a nossa comunidade. E hoje nós estamos fazendo vários outros projetos também. A gente fez um projeto de saúde bucal. A gente faz vários projetos de meio ambiente também. Isso é muito bom ver os jovens, né? Participando, engajando. E você estrelhando caminhos tão bons, tão bonitos, diferentes. De muitos jovens que a gente vê que, às vezes, não querem nada com nada. Se perdendo, né? Com coisas erradas. E que sirva de exemplo vocês aí para outros jovens, né? Exatamente. E vocês pretendem continuar com esse trabalho? Sim, com certeza. Ajudar a nossa comunidade, a nossa prioridade. E vocês concorreram com quantas outras cidades? Com outros clubes? Com 46 clubes. 46 e foi o primeiro? Sim, inclusive nós tivemos jurados de todo o Brasil e até fora. Um jurado do Reino Unido e outro da África. Porque o Rotary está em todo o mundo. Então, foi uma conquista muito gratificante para a gente. E esse projeto, existe a possibilidade dele ser desenvolvido em outras escolas? Já que deu tão certo, por exemplo, na Mariolária? Sim, existe sim. Nós estamos vendo meios para conseguir fazer em outras escolas. Porque já que as crianças gostaram tanto, né? E teve todo esse reconhecimento para a gente dar continuidade. Isso é muito bom, porque a gente sabe hoje, até por conta do celular, redes sociais. As crianças não leem mais, não sabem escrever. E é fundamental a leitura, o incentivo à leitura, à escrita, até para elas se melhorarem como pessoas, como cidadãs, né? Exatamente. E o Interact está aí para proporcionar isso. Inclusive, eu gostaria até de convidar as pessoas que estão ouvindo. O Interact é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que fazem o bem à comunidade. E lá dentro nós estamos para desenvolver a nossa liderança, principalmente a nossa oratória e ajudar a nossa comunidade. Nossas reuniões, elas são toda quinta-feira, às 18 horas, lá na Casa da Amizade. É aberto para quem queira participar? Para quem quiser ouvir, participar, é aberto. Tem bastante pessoas que participam? Sim. Hoje nós estamos em torno de 20 associados, porém tem mais convidados. Enfim, muito, muito gostoso. E é muito bom, né, Cândido? A gente sempre fala da importância do Rotary, seja ele qual for, em várias ações, enfim, com os jovens. Esse papel é fundamental que essas entidades têm feito pela nossa sociedade, né? Ana, aqui o Interact é uma coisa mágica. Mágica. A gente recebe crianças lá que chegam de cabeça baixa, assim, ó. Olha para você desse jeito, assim. Depois você vê saindo nessa desenvoltura. Que legal, né? Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Lá no Interact, as reuniões, todas as reuniões, a gente tem uma apresentação de oratória, uma apresentação de um livro e uma apresentação de um lema rotário. Ou seja, a gente força o jovem a estudar, a ler, a querer se interessar pelas coisas que têm conteúdo, né? Que realmente vai mudar a vida do jovem. Não é aquela coisa de, ah, você vai ver tal filme. Não, é ler, é literalmente apresentar um livro de conteúdo para os outros jovens se interessar de novo a ler o mesmo livro. E ainda as pessoas disponibilizam o livro lá. Eu li, o livro está aqui, ó. Quem quiser eu empresto. Que maravilha! Isso precisa ser expandido, meninas, né? Vocês precisam expandir esse trabalho. É muito importante o que eu estou falando hoje. A nossa juventude, eles não gostam de ler. As pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar. Por conta disso que a gente vê tantos comentários, às vezes infundados nas redes sociais, por falta de interpretação. Ah, o conhecimento é fundamental. E a gente tem o maior orgulho de você ver vocês tão jovens assim, sabendo, ensinando, ajudando outras pessoas. E que vocês continuem com esse trabalho, viu? Muito obrigada, viu? Cândido, obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Ana Cristina. E sempre que a gente tiver alguma coisa aí, eu vou chamar, vou importunar e vamos... Estamos abertos. E vamos mostrar, porque isso aqui a gente tem que mostrar, porque isso aqui é o nosso futuro. Com certeza. E a gente tem que mostrar bons exemplos mesmo, para servir de exemplo para outras pessoas. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Pela ação de vocês, tá bom? Obrigada, viu, Cândido? Valeu, Ana Cristina. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13, o Alfredo tá aí, Totó? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, então? Porque hoje é sexta-feira, hoje tem carnaval, gente. Vamos saber como que está a estrutura do carnaval aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto já está com o seu bloco nas ruas da cidade, prontinho para a folia. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Estamos aqui acompanhando, porque eu ganhei reforço agora aqui no Bloco da Alegria, com o nosso lente nervoso, o Max, aonde vai mostrar que a tenda principal, aonde vai ficar o pessoal curtindo a festa, já está montado, já está de pé. Faltando aí os mínimos detalhes, apenas aí a tenda de entrada, aonde vai ser feita aí a triagem da entrada pessoal, por mais que é uma festa pública, vai ter que ser feita uma triagem para garantir a segurança de todos. E aqui também a gente já pode acompanhar, Ana, que as tendas aonde vão ficar as barracas de alimentação já estão montadas. pias para lavatório aí das mãos e produtos já estão instalados. Daqui a pouco vai ser montado os banheiros, faltando somente os banheiros ser montados e também os bares, a tenda onde vai ser feita aí a distribuição de águas e outros produtos estão montados aqui também, já no outro lado. Agora, é claro, fica aquele conselho informativo para todos. A gente vê aqui o carro também do pessoal da saúde, do HIV AIDS, aonde vai ser feito testes, vai ser feito distribuições de preservativos, entre outros materiais aí educativos e de orientação para aqueles que vão aqui curtir a festa, curtir com segurança e tranquilidade. Também a tenda onde vai ficar aí as bebidas já estão montadas para a acomodação dos produtos e dos colaboradores. E lembrando que para quem vai vir curtir o carnaval aqui na Esplanada da Nobe, para vir com tranquilidade, as vias de acesso aqui vão ser trabalhadas por conta do fluxo, o tráfego que vai ser intenso de carros no local e ainda vai ser necessário aí também a orientação para os condutores que as vias geralmente, a Avenida Advogado Rosário Congo, ela fica em meia faixa por conta do alto fluxo de veículos e também de pedestres. Então, o condutor que for vir passar por aqui na área central vai ter que passar com cuidado, com atenção por conta dessas barreiras que vão ser colocadas para a orientação do tráfego e, é claro, para tentar trazer um pouco mais de segurança para os condutores e para os pedestres que vão curtir o carnaval aqui. Lembrando, começa hoje o carnaval, começamos sexta-feira com o tempo um pouco nublado, mas é claro, isso não tira animação de ninguém, porque é claro, pular carnaval a noite toda e uma chuvinha para refrescar, o pessoal vai dobrar a alegria e pedimos para aqueles que vêm curtir com toda a sabedoria, com alegria e com paz, para que tenhamos um carnaval como no ano passado, Ana. Porque todos sabem, acompanham o setor policial, carnaval passado tivemos aí apenas aquelas discussões momentâneas, algumas brigas de desentendimento, mas não tivemos registros de crimes graves, graças a Deus não tivemos violência no carnaval registrado já há um bom tempo aqui em Tras Lagoas, a outrora, quando era na Lagoa, que víamos acontecer situações bastante complicadas, felizmente dessa vez temos aí algumas festas ordeiras em Tras Lagoas e dessa vez pedimos para aqueles que vão vir, vir curtir com toda a sabedoria para garantir uma festa para todos, feliz, contente e para que todos possam, depois de um tempo de trabalho, poder curtir aí esse período de carnaval para retomar o trabalho na semana que vem com toda a tranquilidade, Ana. Alfredo, e a estrutura aí é o suficiente para abrigar bastante foliões caso chova? Sim, Ana, com a expectativa que tenhamos aqui ao mesmo público do ano passado, a estrutura ela continua no tamanho original, ela comporta o público esperado para esse carnaval de 2.500 a 3.000 pessoas aí por noite aqui no local e tem essa cobertura e vai ser montada uma outra auxiliar aqui onde vai ficar a área de triagem. Além dessa ainda tem os pontos aqui como de alimentação aonde as pessoas podem fazer também o abrigo deles em filas para poder esperar pelo lanche, pelo produto que eles vão adquirir aí para poder reforçar as energias enquanto estarão aí durante noite e madrugada festejando aqui na Nobe e é claro, comporta a quantidade de pessoas esperadas porque a expectativa é de que o público desse carnaval seja o mesmo do ano passado, aproximadamente 2.500 a 3.000 pessoas por mais que tenhamos aí já passado um ano da saída do período da pandemia, muitos acreditam que a quantidade não seja superior até porque muitos vão viajar, vão aproveitar para ir para ranchos, outros para cidades vizinhas e alguns ainda vão evitar de chegar no carnaval porque muitos ainda vão trabalhar no final de semana ou não vão ter aí período de descanso durante a semana como ponto facultativo, vão trabalhar segunda-feira normal como qualquer mortal então acreditam-se que o público seja o ideal para comportar aqui no local e trazer uma fé segura para todos, não tendo aquela aglomeração fora do controle, então a expectativa é que seja o mesmo contestativo do ano passado, Ana. Perfeito, obrigada Alfredo pela tua participação, está aí, estrutura pronta, tudo ok para o carnaval de Três Lagoas, quem vai curtir a folia, boa sorte né, beba com moderação, todo cuidado é pouco mas olha só, ainda falando sobre o carnaval, gente, neste carnaval é importante também ter a consciência e saber respeitar o espaço das crianças e dos adolescentes para isso a Secretaria Municipal de Assistência Social está preparando uma série de ações no combate à violência contra os jovens, o repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai estar realizando uma série de ações durante os três dias de carnaval aqui em Três Lagoas. A campanha intitulada Não Desvie o Olhar vai abordar aí diversas situações de violência em que crianças e adolescentes são encontradas, uma ação de conscientização. Sobre este assunto eu vou conversar com a Fernanda Gomes, que é pedagoga aqui na Assistência Social que vai falar para a gente sobre quais ações que vão ser realizadas e quais dias que são quando começa, quando termina. Fernanda, fala para a gente quando vai começar, quando vai terminar essas ações e o que vai ser abordado aqui pela Assistência Social. É isso mesmo, serão seis ações que começarão hoje, serão duas blitz educativas. A primeira será no período da manhã, agora das 8h30 às 9h30, que acontecerá frente à NOB. E essa blitz será em parceria com o Departamento de Trânsito e com o PET. E a segunda será no período da tarde, das 2h30 às 3h30, que acontecerá em frente à Lagoa Maior. E ela também é em parceria com o Departamento de Trânsito e o PET. No sábado, dia 10, vai acontecer a panfletagem na Feira Central de manhã, das 7h30 às 8h30. É uma panfletagem que vai ser sobre a ação mesmo, sobre conscientização. E os técnicos estarão ali para entregar o panfleto para a população. E nos dias 9, 10 e 11, será feita a abordagem social, que vai ser com o pessoal do CREAS, juntamente com o CEAS. E eles vão estar ali fazendo a fiscalização, orientações aos técnicos das barracas, aos servidores das barracas. E isso é o que está programado para acontecer nesses dias de festa. Vocês também vão estar presentes ali durante a folia ali no NOB, né? Sexta, sábado e domingo, é isso mesmo? Isso, a equipe estará lá fazendo essa busca ativa, né? Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Agora a gente vai falar sobre quais são os tipos de violência em que crianças e adolescentes são encontradas e como também fazer essa denúncia. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a assistente social Graciele Mendes, que está aqui do meu lado, também vai falar para a gente sobre isso. Graciele, se caso for encontrada uma criança e adolescente, como fazer a denúncia? Certo. Só lembrando aí que nessa campanha ela visa abordar os diversos tipos de violência que a criança acaba sendo exposta aí num período de carnaval, né? Entre essas violências, nós temos a violência sexual, o abandono, agressão física, negligência, maus tratos também. Então, quando a população, né, e no meio da folia acabar identificando algum indício desse tipo de violência, cabe ela fazer a denúncia, né, ali ao conselho tutelar, né, no caso, o qual também vai estar acionando a polícia. E aí a gente também tem como um canal de denúncia, porque às vezes a pessoa não quer se identificar, se envolver no caso, ela pode estar fazendo também a denúncia através do Disque 100. Lembrando que no Disque 100 a pessoa tem que ter o máximo de dados possíveis, né, nome, endereço, para que depois, quando for feita a abordagem dessa criança junto à sua família, seja possível localizá-las. Quando há essa situação de uma ocorrência, aí mobiliza-se toda a rede de proteção aqui do município. Então, a criança, a família, ela é inicialmente atendida no conselho tutelar, que vai estar abordando essa família, tentando localizar se é uma situação de abandono. Vai estar dirigindo ela até a delegacia, onde vai ser registrado o boletim de ocorrência. Posteriormente, aí a família, ela é encaminhada para a rede aqui de proteção. E dentro dessa rede de proteção se encontra o CREAS, né, que é uma política de assistência social. Aqui no nosso trabalho, a gente faz toda uma mobilização, né, através de atendimentos interdisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, também temos o apoio aí de advogado, para juntamente a gente trabalhar com a família a função protetiva dela, para retirar a criança daquela situação de risco. E aí, se for o caso, também fazer um trabalho com outros serviços da rede, né, contando aí como apoio à política de educação, saúde. E aí a gente faz toda uma análise ali da situação daquela família. Caso ela necessite de algum benefício, também a gente faz esse encaminhamento aqui para o benefício através dos nossos atendimentos, né. Então, a gente se mobiliza de alguma forma para que essa criança saia da situação de risco e que, inclusive, né, prevenindo aí uma situação de acolhimento, né, quando a família não supera todas essas violações. É isso mesmo, Graciele. Muito obrigado. Então, para curtir esses três dias de folia, esses três dias de carnaval aqui em Três Lagoas, vamos respeitar as crianças, os adolescentes também, sempre, né, acompanhados de um maior, de um pai ou responsável, para evitar também problemas aí e ter uma folia segura, respeitando cada espaço de cada um. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Muito importante, gente. Atenção, né, os pais aí, muito cuidado com seus filhos também, crianças e adolescentes. Tem que respeitar esse público, principalmente agora nesse período de carnaval, e ter muito cuidado, né. Os pais, se as crianças quiserem ir, menor de idade, tem que estar acompanhado do pai. 7h25, e falando em carnaval, Antônio Luiz, a Margarete Lopes já mandou para a gente o bloco dela, está prontinho já. Olha, eu estou nesse bloco aí, hein. Você está nesse bloco? Estou nesse bloco. Qual que é o bloco da Margarete Lopes? Aqui é o bloco da Margarete Lopes. Ô, Margarete Lopes, ela falou que o bloco dela está pronto, mas é um bloco tijolo, gente. Isso, eu também estou nesse bloco aí. Você está nesse bloco? Vai ficar paradinho, então eu estou. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Professora Gedalma Tenório também, obrigada. Ela desejando a todos um ótimo carnaval. O Elso Paixão também, desejando a todos um ótimo carnaval. Com prudência para quem gosta, né, e desejando a todos um excelente fim de semana. Obrigada, Elso. Vanderlei Duarte também, né, Vanderlei? Desejando a todos um ótimo carnaval. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela sintonia. 7h26, vamos para a capital agora, vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Isabela, como que estão os preparativos aí na capital para o carnaval? Vamos ter carnaval de rua aí na capital ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Traslagoas. Claro, né, teremos. A capital aí está se desenvolvendo no carnaval de rua. E também a gente está na expectativa para os desfiles de carnaval aqui na Praça do Papa, em Campo Grande. Aqui da CBN a gente já está acompanhando as escolas, a movimentação. E a gente vai trazendo todos esses detalhes lá no jornal CBN Campo Grande, né, e começa daqui a pouquinho. Mas eu queria falar de, continuar falando de carnaval sim, mas falando de solidariedade, porque o Emoçu em todo o estado está pedindo ajuda nesse feriado para ir levantar os estoques, né? Está muito baixo na hora da gente colocar essa energia do carnaval lá nos estoques do Emoçu. Está convocando então todos os doadores nessa época do ano, porque além de atender os hospitais, nas cirurgias, há também um aumento, infelizmente, no número de acidentes de trânsito por causa do carnaval. Também o aumento da dengue tem preocupado, né, principalmente com a forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica, que as pessoas precisam aí das transfusões de sangue. Então, para estar atendendo toda essa necessidade desse período, o Emoçu está convocando aí os foliões. Entre os critérios para doação de sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 quilos, estar bem alimentado e descansado. Para os candidatos menores de idade, é necessário autorização e acompanhamento dos responsáveis. No feriado, as unidades do Emoçu irão funcionar com horários especiais para suprir essa demanda. Entre as lagoas, o Emoçu vai abrir das 7h ao meio-dia. Na quinta-feira, dia 15, ali após o feriado, após ali aquele período de folia mais intensa, né, o Emoçu de Três Lagoas volta a funcionar enormemente das 7h da manhã até o meio-dia, Ana. Perfeito, Isa. Importante esta informação, importante as pessoas comparecerem aos Emonúcleos, inclusive aqui em Três Lagoas também, para fazer doação de sangue, manter o estoque em dia, porque a gente sabe da importância do sangue e quantas vidas podem salvar. Obrigada, viu, Isa, pela tua participação. Bom carnaval para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. Vai cair na folia ou vai ficar em casa, Isa? Ah, Ana, para ser bem sincera, a gente vai trabalhar aqui, né, trazendo informação nesse carnaval, mas eu vou ficar mais em casa. Sou aquela pessoa que gosta de curtir descansando um pouquinho. Bloco de casa, então. Obrigada, viu, Isa, pela tua participação. A Isabela Duarte trazendo informações para a gente, direta da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7h29min, 7h29min. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. A gente volta para falar sobre a Dengue. Vamos conversar ao vivo com o coordenador do setor de endemias daqui a pouquinho. RICN Notícias Novo Conceito de Cartão de Saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. RCN Notícias Agora são 7 horas e 32 minutos. 7h32. Gente, ontem nós falamos aqui sobre terrenos baldios, sobre lixo, né? A prefeitura está mutando, está notificando os proprietários de terrenos baldios sujos. Inclusive, os vereadores cobraram bastante a limpeza dos terrenos baldios na sessão desta quarta-feira. A professora Gedalva Tenório, inclusive, encaminhou para a gente aqui fotos, gente, de lixo, sujeira, em uma calçada, no estabelecimento aqui da cidade, né? No imóvel. Ela diz, olha, Ana Cristina, no combate ao Aedes aegypti, olha só esse amontoado de lixo, né? Pasma, em cima da calçada, impossibilitando a passagem de pedestres na rua José Ribeiro de Sacarvalho, número 1005. Ela só não passou o bairro. Eu acho que, não sei se é Nossa Senhora Aparecida ou Santos Dumont aí, né, professora? Você me fala qual que é o bairro? Olha a situação, gente, olha o tanto de lixo na calçada desta residência, na rua José Ribeiro de Sacarvalho, número 1005, no bairro Santos Dumont. No bairro Santos Dumont, olha a situação, gente, pode isso? Que vergonha, que vergonha. Como que um cidadão, se é que dá para se chamar de cidadão, quem tem esse tipo de comportamento? Olha aí, joga tudo quanto é tipo de lixo, entulho na calçada, gente. Pelo amor de Deus, além de contribuir aí para problemas de saúde, enfeiando a cidade, deixando a cidade suja, isso não é obrigação da prefeitura recolher, limpar a calçada de ninguém, gente. Isso é porquice. Atenção aos fiscais da prefeitura, dá uma passada ali na rua José Ribeiro de Sacarvalho, número 1005, no bairro Santos Dumont. Olha a situação que está lá na calçada. Lamentável, hein? Obrigada, viu, professora Gedalva Tenório, por falar em lixo, sujeira, dengue. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias. Nosso entrevistado do dia para a gente falar justamente sobre a dengue. A gente tem acompanhado os noticiários aí a nível nacional. Gente, a situação é preocupante no Brasil. Quatro estados já estão em situação de alerta. Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, gente, a situação é crítica nesses estados. Aqui em Mato Grosso do Sul também já tem um alerta, até porque a gente sabe que, por exemplo, Três Lagoas, outros municípios são considerados cidades endêmicas. Mas, por enquanto, a situação ainda está tranquila em Três Lagoas. E para a gente falar justamente como que será o trabalho do setor de saúde, como que está a situação da dengue aqui em Três Lagoas, nós convidamos o Alcides Ferreira, que eu agradeço, viu Alcides, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o convite. Realmente, Ana, nós começamos um ano relativamente mais tranquilo. Os casos de dengue estão baixos, em Três Lagoas. Nós temos sete confirmados até o momento. Mas não podemos descuidar. Está chovendo, está muito calor. E nós temos um agravante que pode acontecer a introdução de um sorotipo novo. E, assim, há muitos anos não circula. O Estado todo está preocupado, que é o sorotipo 3 da dengue. Então, essa é a preocupação. Se ele entrar, a gente pode vir a aumentar esses números. Então, a gente precisa manter alerta, manter os trabalhos, manter a atenção em casa, nos comércios. E não fazer isso que nós acabamos de ver, que você acabou de falar. Não jogar lixo em terreno baldio, não deixar lixo no seu quintal. Fazer a limpeza. A limpeza é primordial. Se você evita a limpeza, se você evita essa sujeira, você evita várias coisas. Além de o exegípio, o escorpião, o flebotomínio. Então, é importante a limpeza dos seus quintais. É uma ação conjunta, né? Eu sempre falo que não é obrigação dos agentes de saúde e do poder público entrar na casa de ninguém para fazer a limpeza. Isso é obrigação de cada morador, né? Isso mesmo. Os agentes, em alguns momentos, às vezes até têm feito isso. Porque quando a situação fica muito difícil, às vezes a gente entra com sacos de lixo e luvas e retira, pelo menos, o material que acumula água. Mas não é o papel do agente. O agente de demias, ele tem o papel de orientar, fazer a inspeção. Se precisar fazer um tratamento com algum produto que ele porta, ele faz. E orientar o morador a manter essa. Então, o papel da minha casa sou eu que tenho que cuidar. Não posso esperar e achar que o poder público vai lá na minha casa fazer a limpeza. Nós ainda fazemos os mutirões de caçamba e deixamos a caçamba nos bairros. Aí as pessoas reclamam porque não ficou perto da casa dele. Ficou a 100 metros a casa dele, 50 metros. Ele não pode andar esse tanto para jogar na caçamba. Mas ele pode andar, talvez, mais para jogar no terreno baldio. Que é o que a gente vê, gente. Que cultura é essa em Três Lagoas? Eu fico assim, horrorizada. A gente que anda pelas ruas da cidade, a gente vê sofá, colchão, cama. É tudo quanto é tipo de lixo. Lixo doméstico, fralda, copo, garrafa descartado nos terrenos baldios. O terreno acabou de ser limpo. A prefeitura foi lá, recolheu, retirou tudo. Você volta no outro dia, na outra semana, está cheio de novo desses móveis. O que acontece, Elcides? Como que vocês avaliam essa cultura de algumas pessoas? Claro que não são todas, mas infelizmente tem gente que não colabora, né? Tem uma boa parcela da população que não colabora, mas são as primeiras pessoas a fazer as críticas. Porque ele acha que o Poder Público tem que estar disponível 24 horas para ele, para retirar o lixo dele. E aí, o meu lixo sou eu que sou responsável. Nós temos coleta pública três vezes por semana que passa na frente da sua residência. Nós temos uma vez por semana a coleta dos recicláveis em alguns bairros. Então, dá para fazer esse trabalho dessa forma. A gente coloca as caçambas, já é o segundo ano seguido que nós vamos colocar as caçambas nos bairros todos da cidade. E as pessoas, às vezes, não aproveitam. Depois que a caçamba já passou, aí você passa lá. Tem esse material descartado nos terrenos baldios, na frente das outras casas. Então, é complicado essa cultura. E aí, depois que contrai a dengue, reclamam das unidades de saúde, estão super lotadas. Enfim, é difícil. Ô, Cid, mas você falou sobre a questão do sorotipo 3. O porquê que é da preocupação de vocês de Três Lagoas ter um número maior de pessoas com esse tipo de dengue? Na verdade, a preocupação não é nem só de Três Lagoas. É do Estado, é do Brasil. Por quê? O sorotipo 3 é uma variante da dengue que esteve presente no Brasil em 2006, 2007, 2008. Então, tem mais de 15 anos que ela não circula. Então, tem uma boa parcela, uma grande parcela da população que está susceptível, porque ele nunca contraiu esse sorotipo. E aí, se entra um sorotipo que a população está susceptível, ele pode se espalhar rapidamente. E aí, pode gerar um surto ou até uma epidemia. Porque, por exemplo, quem já pegou o sorotipo 1, ele não contrai de novo o sorotipo 1? Não, ele não contrai de novo o sorotipo 1, quem pegou o 2. Então, nos últimos anos, Três Lagoas teve sorotipo 1, até 2018. De lá pra cá, o sorotipo 2, que predominou. Esse ano passado, todos esses casos que tivemos aqui, foi tudo sorotipo 2. Então, uma boa parte da população, uma grande parte da população, está imune a esse vírus. Então, a gente não tem tanto risco de aumento, mesmo com esse período de chuva que está se aproximando e que começa a ter uns volumes maiores e, com o calor, favorece a proliferação do Aedes aegypti. Mas, mesmo assim, o nosso risco é menor. Mas, se entra esse sorotipo que não circula há muito tempo, nós temos o risco de ter um aumento... E está circulando o sorotipo 3 em Mato Grosso do Sul? Não, o Mato Grosso do Sul ainda não foi detectado, mas ele já tem em São Paulo, ele já tem no Amapá. Então, ele já tem uns três ou quatro lugares do Brasil, estados, ele já está circulando. Então, a gente ainda não em grande escala, mas já é possível, já conseguir isolar ele. Então, ele já está circulando. Então, quando se entra um sorotipo novo, a gente realmente tem um aumento de caso muito rápido porque você demora um pouquinho para descobrir, porque tem que fazer exame, tem que fazer a coleta. Às vezes, você não pega a coleta oportuna, o paciente, às vezes, não procura a unidade de saúde na época certa. Então, tem toda essa dinâmica. E aí, acaba você demorando para descobrir. E aí, quando acontece, ele já está começando a se espalhar e aí é difícil. E como isolar, como evitar desse sorotipo entrar aqui, por exemplo, no nosso estado, na nossa cidade? É possível isso ou não? Não é possível, infelizmente. E nós estamos num período de carnaval, festas, as pessoas viajam. Vai ter gente que vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, vai ter gente que vai passar o carnaval em São Paulo, vai para a praia, vai para vários lugares onde tem, às vezes, a circulação. E aí, a pessoa contrai, é infectado lá e, às vezes, passa o período de incubação, ele vai sentir os primeiros sintomas quando já estiver aqui de volta. Mas o mosquito, por exemplo, como que funciona o combate para ele evitar de estar aqui no nosso município? A gente tem que combater o mosquito para deixar o índice de infestação abaixo de 1%. Ele tem que estar bem baixo, porque a população do mosquito é pequena. E aí, mesmo que você esteja com dengue e o mosquito se infecte, a população de mosquito é pequena, ele não consegue ir passando muito rápido para o restante da população. E aí você consegue, de repente, isolar naquele bairro, aqueles poucos casos. Mas agora, quando você tem uma população de vetor grande, acima de 1%, aí você já é o risco maior. E como saber qual que é o sorotipo 1, o 2, o 3? Qual que é a diferença? É transmitido pelo mesmo mosquito? Pelo mesmo mosquito, só através de isolamento viral. Então, a coleta de sangue tem que ser do início do sintoma até o quinto dia de sintoma, você faz a coleta e aí vai para isolamento viral e eles conseguem isolar qualquer sorotipo. E aí o mosquito, ele transmite vários tipos de... Todos os sorotipos ele pode transmitir. Assim como chikungunya, como zika, como febre amarela urbana. Então, assim, ele é bem... ele é polivalente, infelizmente. Infelizmente. Um mosquito tão pequeno, mas que faz uma... causa uma destruição, um estrago danado, hein, Alcide? Ele se adaptou muito ao clima brasileiro, né? Ele se reinventou, na verdade, ele se adaptou à água suja, a locais diferenciados. Então, a sobrevivência da espécie prevaleceu. Então, ele... antigamente a gente falava em erradicação, hoje a gente fala em controle. Não é possível erradicar? Não tem possibilidade. Até todos os estudiosos, cientistas que estudam isso, eles já falaram isso, já escreveram isso. Que ele não tem... a gente não consegue mais erradicar. Ele está tão presente em todos os estados brasileiros, mesmo nos estados mais frios, nos períodos de calor, ele consegue transmitir as doenças. Então, a gente não tem mais como erradicar, mas a gente pode controlar. Se cada um fizer a sua parte, cuidar do seu quintal, cuidar do seu domicílio, cuidar do seu comércio, não jogar lixo nos terrenos baldios, a gente consegue, pelo menos, controlar. É isso que eu falei. Infestação menor do que 1%, você não tem risco de surto e epidemia. Exato. E a gente tem visto ao contrário em determinadas regiões da cidade, né, Alcides? Conforme nós já divulgamos aqui, o centro da cidade, por exemplo, está com um índice altíssimo. Quem esperava, quem imaginava, né, que o centro da cidade, formado por estabelecimentos comerciais, na sua maioria, está com um índice alto de infestação do mosquito? Isso mesmo. O nosso Lira apontou, né, que o centro é um dos bairros com o índice mais alto de infestação no Lira, feito no começo de janeiro. É por isso que nós estamos preparando essa atividade, né, essa ação, em conjunto com a Associação Comercial, nossa equipe de promoção da saúde e endemias. A gente vai, já preparamos um material educativo, então está sendo encaminhado para todos os comerciantes, para todos os moradores da área central. E aí a gente vai marcar um dia pós-carnaval agora, a gente vai agendar um dia depois que todo mundo tiver recebido a informação, que já tivesse apropriado. Nós vamos marcar uma grande ação no centro e vamos visitar os comércios, vamos reafirmar o que nós falamos, vamos levar a informação de novo, vamos bater na mesma tecla, mas para as pessoas ficarem... Porque o que acontece? O centro, onde fica o comércio, tem as pessoas que moram no entorno, tem as pessoas que trabalham lá, que moram nos bairros, e tem a população que vem para fazer compras, para pagar suas promissoras. Então, assim, toda quase a cidade passa pelo centro. Então a preocupação é essa. Trabalhadores serem afastados, porque no mínimo uma dengue clássica é em torno de sete dias, mas se ele tiver uma complicação ele pode ficar mais tempo. O próprio cliente pode passar e contrair uma dengue ali também. Então é um risco bastante grande, é um local bem significativo e que os focos são diferenciados. Você encontra mais focos em ralos, em caixas de passagens, em depósitos pequenos, platinho de planta, um balde esquecido lá no fundo, e que a gente não conhece muito o fundo desses comércios, porque você está acostumado a entrar na loja e lá no fundo a gente não sabe como que é. Ou a gente consegue entrar uma vez por cada dois meses. Então a gente quer, com esse trabalho, sensibilizar os comerciantes, para que eles cuidem do seu estabelecimento, que eles olhem lá no fundo e veem se tem alguma coisa material, que às vezes vai acumulando para descartar e acaba deixando esquecendo. Nós não conseguimos ver em cima das marquises, tem aquelas marquises que tem as placas de propaganda que tampam. Então a gente precisa olhar lá em cima também. Então nós vamos tentar fazer uma ação bem abrangente na área central, para a gente tentar diminuir essa infestação de lá e que não só os comerciantes, mas toda a população que frequenta a área central fiquem tranquilos. Porque na verdade onde você menos espera tem água acumulada. A gente até mostrou aqui numa certa ocasião no ar-condicionado do lado externo, né Alcides? Isso, no climatizador, esses climatizadores grandes, pequenos, todo ele tem um reservatório de água e aí a hora que ele está desligado, o mosquito entra e faz sua posição. Então teria que começar a colocar uma telinha por dentro, para não deixar ele entrar e nem sair. Então assim, precisa fazer alguma coisa. Qualquer ação que seja feita para inibir, ele já vai colaborar. A linha é só ter lá, comprar uma telinha. Se tem aqueles que fecham, dá para comprar, se não... Os ralos é muito comum das residências ter? É bastante comum, principalmente na área central. A área central é o lugar que tem mais esse depósito predominante, porque não tem tanto lixo, não tem tanto depósito baixo, mas o mosquito é isso, é a sobrevivência da espécie. Ele acha onde tem a água. Fica escondidinho ali no escuro, principalmente, né? Os ralos, ele tem uma parte que fica mais alta, mais baixa. Então, o cano de escoamento, geralmente, é um pouquinho mais alto. Sempre sobra água embaixo. E ali já é... Se não lavar todos... Se lava todos os dias e a água é corrente, não tem problema. Mas, geralmente, não é todo local que é lavado todos os dias, né? E aí, ele fica nesse tempo ali, o mosquito entra lá, coloca... Tem algum produto, Alcide, que as pessoas podem utilizar para poder combater esse mosquito? Nesses ralos comuns, se ele jogar, pelo menos, duas, três vezes por semana a água sanitária, você já vai estar combatendo. Ela vai evitar que o mosquito não vai conseguir o cloro que é usado nas piscinas. Ele é excelente para isso. Por isso que as piscinas não têm foco. Mesmo, às vezes, a piscina está suja, do ponto de vista visual, que você olha, tem um pouco de lodo, tem isso aqui, mas você vai lá, tem aquele barquinho com pedras de cloro, você pode pesquisar na piscina. O cloro é bom, então? Ele mata? Ele ajuda? Excelente. Olha, gente, está aí, né? Uma dica importante, né? Para usar em casa. E nesse período, gente, é calor, então as pessoas realmente estão de shorts, estão, né? Estão, às vezes, sem camisa. Usem repelentes. Repelente comum, ele tem uma durabilidade ali de algumas horas. Passa nas pernas, principalmente nas partes baixas, é onde ele... Nos membros inferiores, é onde mais ele... Que ele fica embaixo da mesa, atrás do sofá. Então, passe um repelente, tem esses inseticidas comuns, esses aerossóis que você compra no mercado, passa também nos cantos, embaixo... Tudo que você puder evitar que o mosquito se alimente de você, faça picada em você, é uma forma de estar evitando que você contraia a doença. Perfeito. E além do centro da cidade, tem outros bairros com índice alto de infestação? O bairro da Lapa, a Vila Nova, a Vila Piloto, Santa Luzia, esses bairros, o Jardim Morumbi, esses foram os bairros que tiveram o índice mais elevado nesse período. Então, nossa equipe já voltou nesses locais onde foi coletado os focos, já fez o que a gente chama de pós-lira, que é visitar as casas no entorno, orientar, e voltaram para as suas áreas e estão fazendo visita. Nas próximas semanas, nós estamos planejando, nós vamos estar fazendo um comparativo com os casos nos bairros, nós trabalhamos junto com a nossa Serviça de Entomologia, trabalha com as Ovitrampas. Então, nós vamos pegar toda essa informação e vamos fazer um planejamento para estar indo nos bairros com um grande número de pessoas. Um dia da semana, vai lá, faz uma visita, faz aquela visita, tipo mutirão de visitas, elimina bastante criadouros e volta para as suas áreas. Na outra semana, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer essa dinâmica para tentar... Vocês vão estar na rua em mutirão. Em mutirão também. Esse ano, vocês vão contar com o apoio do Exército? Vai ser necessário ou não? Por enquanto, não. Mas a Defesa Civil Estadual já sinalizou para os municípios que estão com problema de falta de pessoal, que onde tem Exército vai estar tendo apoio, vai estar enviando pessoas. Então, acho que é bastante importante, mas se precisar, a gente vai chamar também, né? Se a gente achar que a situação vai fugir do controle, a gente vai chamar também. Mas, por enquanto, a gente consegue, as nossas equipes têm um número razoável de pessoas, a gente consegue fazer essa mobilidade, né? Trabalhar, vai lá, faz com todo mundo junto, faz uma ação rápida e volta para dar continuidade ao trabalho. O importante é a gente ter gente na cidade toda e na hora que fechar os dois meses de cada ciclo, a gente conseguir ter percorrido toda a cidade, ter feito todas as visitas, as orientações. Esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz o ano todo, né? Mesmo assim, a gente ainda tem conseguido, ainda tem tido o caso de dengue. Imagina se a gente não fizesse esse trabalho. Exatamente. Alcides, além dessas ações, esses mutirões que vocês fazem, tem possibilidade do Fumacê, de uma nova estratégia para combater esse mosquito? Sim, tem possibilidade. Nós temos já um certo estoque de inseticida. O Estado já sinalizou que chegou mais produto do Ministério da Saúde. A gente já vai estar semana que vem já buscando mais um pouco para deixar no nosso estoque técnico. Nós estamos fazendo com a bomba costal motorizada nos locais onde tem o caso suspeito, né? Que a pessoa foi diagnosticada ou pelo menos foi informada que está com suspeita de dengue. Nós temos ido com as bombas costais e depois com a nossa equipe fazer o controle mecânico. Então a gente tem aliado tudo a isso. Nós estamos dando continuidade àquele trabalho com o termo nebulizador, onde tem a presença dos ovos de mosquito nos bueiros, onde tem a presença do mosquito, que a gente visualiza ele saindo. Nós temos ido com o termo nebulizador. Vamos fazer um trabalho hoje ali onde vai ser o carnaval. Vamos fazer todo o entorno. Já pus o pessoal lá, nossa equipe já fez as visitas no entorno todo, já eliminou os focos que tinha que eliminar. Hoje nós vamos com as bombas costais fazer a borrifação e com o termo nebulizador fazer todos os bueiros do entorno para dar mais segurança para essa população que vai festejar o carnaval. Que bom! Imagine um monte de gente estar ali pulando, né? Você ficando pelo mosquito. Tá certo! Ações assim são muito importantes, Alcides. A gente quer agradecer pela tua presença, deixar o espaço sempre aberto, sempre que necessário para a gente se falar sobre a dengue, para conscientizar as pessoas, para puxar a orelha das pessoas, porque esse é um dever de todos, né Alcides? A gente tem falado todos os anos, você vem aqui para a gente falar, infelizmente os casos estão aí, mas se não for assim, se a gente não conscientizar as pessoas, a situação poderia ser pior, né? Com certeza! Se a gente não estivesse fazendo todo o trabalho que fazemos, se a mídia, como vocês, que tem feito um trabalho excelente, que tem nos apoiado, não tivesse feito essa divulgação, essas orientações, com certeza a situação seria muito pior, e o que é mais preocupante, são as perdas de vidas, são os óbitos que acontecem por uma doença, que você teria uma certa facilidade se todo mundo colaborasse. Com certeza! No ano passado nós tivemos óbitos por dengue, né? Nós tivemos sete óbitos por dengue, foi o ano mais difícil para nós, foi o ano que nós tivemos um número maior de óbitos, que poderiam ser evitados. Então, o serviço público, enquanto a gente está trabalhando, tendo casos, mas a gente está lutando e não está perdendo vidas, a gente consegue ficar mais, mas a partir do momento que você perde uma vida por uma doença evitável, a gente fica muito triste com isso, não desanima, mas a gente fica muito triste, a gente fica pensando no que nós erramos, aonde que erramos e o que podemos fazer a mais. Então, é isso que nós estamos tentando fazer um algo a mais para que não chegamos nesse ponto. E a Chikungunya também, né? Teve um aumento, né? Teve um aumento. Esse ano de 2023 foi o ano mais alto da região de Mato Grosso do Sul. Já começamos o ano com... Aqui ainda não tem casos confirmados, mas nós já fizemos algumas... Tivemos algumas suspeitas, mas não deu negativo ainda os casos. Mas o ano passado nós tivemos 11 casos confirmados de Chikungunya aqui em Três Lagoas. A região da fronteira foi a região que mais teve casos, porque o Paraguai estava em epidemia, mas ele está vindo. Então, nós já temos muitos municípios próximos aqui que já tem casos de Chikungunya e um número grande. Então, é uma realidade. A gente tem que tomar cuidado. Ela é uma doença grave, incapacita para o trabalho, pode cronificar os sintomas em algumas pessoas. Então, é muito importante que a gente faça o combate agora. Com certeza. Alcides, obrigado. Bom trabalho para vocês, tá? Obrigado. Bom trabalho. A gente conversou com Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, falando a respeito da situação da dengue aqui em Três Lagoas. 7h54, intervalinho, a gente já volta. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7h57 agora. E olha só gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai remover as lixeiras da entrada dos ranchos e fazendas às margens da BR-158 e vai instalar as estruturas em um novo ponto. A administração municipal comunica a todos os proprietários de ranchos, fazendas e sítios que a lixeira que está instalada próximo ao rotatório do bairro Montanini, entre uma estrada vicinal e a BR-158, será removida. O local é alvo de constantes reclamações em decorrência do acúmulo de lixo. Mesmo com lixeiras instaladas no local, muitas pessoas acabam jogando lixo no chão, fazendo descarte da maneira incorreta. É por isso o motivo que o secretário do meio ambiente pede a colaboração da população. Exatamente, vem bastante as lixeiras, lá o pessoal da coleta seletivo faz a coleta, mas o que está ensacado está na lixeira. Infelizmente, sofás, galhada, resto de construção, caixotes de porte-fruits que a gente identificou lá, isso aí eles não recolhem, a empresa contratada. Então, a prefeitura tem que limpar. Só que o pessoal aumentou. E ali, contudo, a entrada de ranchos, de fazendas, sítios, em conversa com o prefeito, a gente identificou também que está havendo uma erosão ali no pé da lixeira. Então, foi retirada, colocada em outro local, ali vai ser aterrada, onde está tendo a erosão para não danificar o asfalto também, foi tirada a lixeira. E a gente tenta conscientizar as pessoas que têm o local certo para descarte, que agora é no buracão de Upiá. Novas lixeiras estão sendo instaladas às margens da rodovia, no quilômetro 266, ao lado esquerdo, no sentido shopping ao rio Sucuriú, para comportar somente o volume de lixo doméstico. Ela vai ser tirada da entrada das fazendas, que vai para os ranchos ali, e ela vai ser colocada às margens da BR-158, sentido, voltando para o shopping, uns 200 metros onde ela é instalada hoje. Só que sentido rio Sucuriú, sentido shopping, ela vai estar do lado direito, na rodovia, tem um espaço ali, a gente já está terminando de instalar ela hoje. Para facilitar o descarte de galhos e materiais inservíveis para quem mora nesta região do shopping, a Prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar um novo depósito de materiais inservíveis, como explica o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior. Mas nós já estamos implantando, já estamos fazendo orçamento para implantar um ecoponto no Montanini, fica próximo ali da lixeira. Então, esse ecoponto, a pessoa vai ter o descarte de resíduos, de material de construção, de galeadas, vai ter material eletrônico, óleo de cozinha. Então, vamos fazer esse ecoponto, um ponto de apoio ali, para a gente mostrar à população o que é possível descartar em local correto. E esse vai ser o nosso primeiro. Então, dando certo, a gente vai espalhar mais na cidade, para ficar mais próximo às pessoas. A pessoa fala, poxa, eu vou sair daqui do Montanini, eu vou lá no buracão de Jupiá. Então, vai ter o mais próximo ali, aí vai dependendo da população, a gente vai, né, pede carecidamente, vamos fazer, né, as ações, né, junto com a mídia, com toda a mídia aí, para as pessoas terem essa educação, essa educação ambiental, né, de levar no lugar correto. Perfeito, é isso, gente. Está dado o recado, a Maria de Lourdes, lá do JK, inclusive reclamando, que a prefeitura vai lá, limpa o local, o pessoal vai, joga um monte de lixe, né, Maria de Lourdes? Oito e um, gente, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, eu desejo para você uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos e aproveite o carnaval com moderação e cuidado. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formline, móveis planejados sob medida para você, da terra, sua imobiliária em três lagoas, estoque materiais de construção, capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN.